Santa Cruzense subiu para a Série A3 do Campeonato Paulista. O time venceu a Inter de Limeira e foi beneficiado com uma desistência de um clube que disputava a Série A2. Vamos ver? Palavras que servem de motivação. Batalhão no campeonato inteiro para chegar até aqui. Hoje nós temos um monte de probabilidade. Não vamos deixar no último jogo acontecer. A gente está de mão do pejado, não. Vamos jogar com os caras. Vamos fazer com os caras que eles vão ver. Quem somos nós? Oração que dá esperança para alcançar o objetivo. Vibração que une o grupo. É com toda essa força que os atletas da locomotiva encaram a última partida do campeonato. Um duelo decisivo diante de um limeirão cheio para empurrar o temido leão da Paulista. A Inter de Limeira conta com o apoio de 8 mil torcedores. Mas assim que a bola rola é a Santa Cruzense que joga como se estivesse em casa. Nada como contar com um fenômeno. Pois é, logo aos três minutos de jogo, Neto Mineiro, o Ronaldo de Santa Cruz invade a área e com um leve desvio faz 1 a 0 para o Esportivo. Eu arranquei na frente do zagueiro e consegui dar só um tapinha por cima do goleiro. Ali a gente tem que aproveitar. Tive uma chance aí, graças a Deus, conseguir fazer o gol que nos deu tranquilidade. Outras chances aparecem com Dudu e Romarinho. Os dois infernizam a defesa adversária. E nesta bola lançada para o ataque pelo goleiro Luciano, Dudu escora de cabeça e deixa Romarinho livre para fazer 2 a 0. Só que a Inter não se entrega. Empurrada pela torcida, o time vai para cima e consegue este pênalti. Diego Carioca, cheio de estudo, bate e marca. Na hora que eu fui bater o pênalti, eu olhei para ele e na hora que ele saiu para a direita dele, eu troquei de canto. Ele falou, parabéns Diego, você trocou de canto na hora. E é um estudando o outro. Eu sabia que ele era experiente, ele já sabia o meu jeito de bater. Graças a Deus, tive a felicidade de fazer o gol. Com o apito final, os dois times garantem o acesso para a Série A3. E a festa toma conta do gravado. Tem nem palavras para descrever o que a gente está sentindo agora. Eu mesmo, meu primeiro campeonato, como profissional, já consegui um acesso, é maravilhoso. A prova se demonstra da imensa qualidade que esse grupo tem, da imensa qualidade de superação, da imensa qualidade de se conseguir dar a volta por cima, jogo a jogo. Na churrascaria, o que não falta é empolgação. Muita festa e alegria. Para o artilheiro com fome de gol, nada como saborear a tão sonhada conquista. Um churrasquinho bom aí, uma picanha. Bom para a rapaziada, para tirar um pouco do estresse, né? Foi o ano inteiro. Agora comemos, agora vamos embora, né? Vamos embora, chegar em Santa Cruz lá. Dizem que tem uma carreata lá. Vamos comemorar até mais tarde, se Deus quiser. A comemoração segue pelos 400 quilômetros de volta para casa. É, e nós acompanhamos a festa dos torcedores na chegada da equipe à cidade. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, muita gente saiu às ruas para receber o time. Todo mundo queria dar as boas-vindas ao novo integrante da primeira divisão do campeonato paulista. Tirou um peso, um peso da consciência, que não é que nem subir. A entrada da cidade foi tomada pelos torcedores. O clima era de festa e os jogadores desceram para comemorar com a torcida. Depois, os heróis da esportiva subiram em um caminhão e desfilaram pelas ruas da cidade, acompanhados por uma enorme carreata. A festa terminou em frente ao estádio Leone das Camarinhas. Com o filho no colo, o artilheiro Neto Mineiro, falou em renovar o contrato com a equipe. Essa semana vai ter uma conversa entre os jogadores, diretoria, comissão técnica. E a gente espera fazer um time forte para subir para a Série A2 o ano que vem. Mesmo em clima de festa, a diretoria já está pensando em como resolver o problema da falta de arquibancada no estádio para poder mandar os jogos do time na Série A3 em Santa Cruz do Rio Pardo. A nossa parte não fizemos, está faltando a parte da prefeitura agora, mas eu tenho certeza que ela vai corresponder. E até dia 23 de novembro, que tem que entregar os aldos, vai ser entregue com os 10 mil lugares.